Olá meus amigos bom dia boa tarde boa noite eu vou tentar ser o mais breve possível nesse vídeo aqui no outro canal lá eu falei umas coisas ali que os caras do YouTube tiraram o meu vídeo retiraram bloquearam e por mais que eu tomei cuidado ao falar né é você tá chegando agora se inscreva no canal tá minha se inscreva no canal me ajuda aí o canal é um canal que tava ali meio que largado mesmo assim ele cresceu mais do que os outros e eu quero falar sobre um atleta eu vou usar aqui de todas as palavras cuidadosas para falar sobre esse traste esse traste esse maldito aí vamos falar de um ex-atleta que até hoje não consegue se livrar do vício daquelas coisas ilícitas que a gente não pode usar e nem carregar porque se a polícia pega a gente vai preso então eu não uso nem carrego comigo esse tipo de coisa mas esse sujeito parece que ele tá 40 anos usando essas substâncias ilícitas ilegais e o cérebro do cara tá carcomido o cara ele trabalhava de comentarista esportivo lá na rede Lóbulo e aí os caras saíram com ele porque a população a audiência não tava mais suportando porque ao invés de comentar sobre futebol que ele foi pago para isso porque ele tava no ostracismo pediu pelo amor de Deus para trabalhar na rede Lóbulo deram uma chance para ele e ele ao invés de falar de futebol ficava fazendo militância política é eu tô falando do senhor caga grande eu disse caga grande a letra K a letra H grande K H grande esse sujeito esse sujeito ao invés dele falar de futebol agora ele tava uma outra emissora tá lá na numa outra emissora de internet provedora de internet e lá ele tem que comentar sobre futebol principalmente nessa copa do mundo data dessa gravação aqui é dia 5 de dezembro de 2022 então ele tem que falar de futebol mas ele não consegue né ele começa a militar para canhota para canhota eu disse canhota sabe tem gente que é canhota então ele começa a militar para canhota às vezes você vai perguntar o comentarista pergunta para ele e aí caga grande foi pênalti ou não foi é realmente eu quero saber quem foi que mandou matar a Marielle peraí cara tô perguntando do jogo tô perguntando do lance de jogo o jogador ali caiu ele foi empurrado foi pênalti ou não foi a mas é por causa desse presidente fascista que as coisas estão chegando onde estão então o nessa copa do mundo jogadores da seleção brasileira foram jogaram no restaurante e comeram uma carne um bife folheado a ouro imagina com com caro para mim e para grande maioria dos brasileiros você comer um bife no restaurante caro de outro país e ainda esse bife folheado a ouro mais os jogadores e futebol eu entendo que eles têm dinheiro para tal eles estão ali jogando bola ganhando dinheiro deles tem nada demais e o carga grande criticou os jogadores da seleção brasileira junto com aquele aquele pilantra do rúlio sabelote é porque foram restaurante comer um bife é um bife com ouro ele achou desnecessário pois a pobreza no Brasil aumentou e os jogadores foram desrespeitosos com a população brasileira porque mais de 60 e mais 62 por cento da população não tem as três as três refeições ele chuta isso ele chuta ele fala que mais 62 por cento da população 62 mil 62 62 mil pessoas ou 62 milhões de brasileiros não tem as três refeições e isso é uma afronta ao povo brasileiro aí o ator alguns meses atrás o ator aquele ator sem graça sabe o o Fábio Pochetti conhece o Fábio Pochetti então ele também esteve no mesmo restaurante e comeu do mesmo bife e o Pochetti ele foi poupado porque porque ele é canhoto também então se é canhoto aí pode né mas se algum jogador ali defende alguém que é destro alguém que é destro você tá entendendo alguém que é destro aí não pode é um absurdo e ele diz também né que o Nicolás Maduro presidente da Venezuela Venezuela anos antes em 2019 ele foi nesse restaurante lembra do cara assim com salzinho jogando salzinho no braço e descia para carne fazendo com as frescurinha lá tudo então o Maduro o presidente Maduro que é de uma linha de canhotos né ele também foi nesse restaurante e o cara fez uma graça ele comeu aquele bife e hoje o milhares de venezuelanos estão comendo seus cães seus gatos estão comendo pombo não tem o que comer e as pessoas acabam vindo para o Brasil desidratadas com fome né e todas ali com uma média de quarenta e quarenta e sete quilos pesando ali a maioria mas o Maduro ele come carne à vontade olha como o presidente Nicolás Maduro ele tá gordo tá forte come bem todos os dias né as custas da população venezuelana que passa fome mas tudo bem porque quem é canhoto pode fazer o que quiser quem é canhoto faz o que que quer com seu povo deixa que os outros o resto da nação passe fome mas se você for canhoto você entendeu que eu tô dizendo se você for canhoto a você pode fazer o que você quiser se for canhoto e for amigo do rei tá porque se você for canhoto e não for amigo do rei então você não vai ganhar porcaria nenhuma você fica aí apoiando esse tipo de coisa então pelo menos ali os jogadores brasileiros eles ganham dinheiro através do seu talento para o futebol eles ganham muito dinheiro eles podem comer no restaurante que eles quiserem eles podem comprar os relógios que eles quiserem eles podem comprar as casas que eles quiserem porque eles têm dinheiro ganho com o suor deles eles não estão fazendo isso com dinheiro público então o senhor kaga grande né o senhor Jorge kaga grande k h grande né as ele não fala de quantos pratos de comida poderiam ser comprados com o relógio do molusco que é o deus dele então tá né então tá e aí o o padre cebolote vamos chamar de cebolote ele não critica o molusco por se hospedar em hotel cuja diária custa oito mil reais e por que não criticam o aluguel da mansão do molusco que custa mais de vinte mil reais por mês em portugal o molusco gastou mais de nove mil euros em um um restaurante nove mil euros multiplica isso por cinco pelo menos por cinco seis multiplica por seis né cinquenta e quatro mil reais seis vezes nove cinquenta e quatro isso cinquenta e quatro mil reais a conta de um restaurante se eu gastasse duzentos euros no restaurante desse eu já estaria ali vendendo um dos rins mil reais para pagar pelo amor de deus hein então é assim né quem é canhoto pode fazer tudo pode fazer tudo pode até cagar na cara de quem é destro a campada de vagabundos campada de morféticos a hora de que você está chegando viu a hora da gente pendurar você está chegando prepara tua árvore aí rapaz prepara tua árvore aí e olha o caga grande se você for demitido de mais uma empresa a tua vida acaba ninguém ninguém gosta de você caga grande ninguém quer ouvir o que você tem a dizer quando você vai narrar quando você vai fazer um comentário no jogo o cara que tá assistindo ele só quer saber do jogo ele só quer saber do time dele ele não quer saber de militância política você ainda não aprendeu seu imbecil